Quem me acompanha sabe que eu adoro culinária japonesa, principalmente a quente. Por isso que a gente veio no Tantã, no Doubar, pra mostrar comida, bebida e o banheiro, que é super legal. Eu acho muito bom esses banheiros de restaurante japonês, porque olha só. A privada faz até massagem. Gaseificado, gente, o que que é isso? Maravilhoso. Banheiro de restaurante japonês é sempre uma diversão. Sério, com uma privada dessa, eu vou fazer xixi sentado, gente. Quentinho, ó, tem vários dispositivos aqui. Maravilhoso. Que banheiro. Eu acho que se eu pular aqui o balcão e juntar mais dois da equipe, a gente forma uma boyband. Dá pra fazer. Não sei se a gente vai ganhar dinheiro, mas... Ah, mas, véi, vendendo esse frango maravilhoso, essa asinha, gente, é uma coisa, eu vou sair daqui com a receita desse molho. Ah, então vai sair morto. Ti, muita gente confunde um pouco, né, o conceito da casa, assim. Sim, bastante. Na realidade, quando a gente abriu o Tantan, acho que todo mundo vendeu a gente como uma casa de lamen. Só que, na realidade, não é só isso, a gente é uma casa especializada em cozinha tchuka. Toda cozinha do Japão que tem influência da China. É uma vertente da cozinha japonesa. Porra, aqui, ó, teba pra você, meu. Esse franguinho aqui é maravilhoso. O grande lance que deixa ele crocante é a fécula. A gente marina ele, joga na fécula de batata, duas frituras. Aí você passa nesse molho apimentado e finaliza. Molho, basicamente, é uma mistura que a gente usa de mel, gochujang, que é uma pasta de pimenta coreana que vai malte, bem vermelha, bem apimentada. Um pouquinho de açúcar, óleo de gergelim. E, cara, na boa, coma com a mão, pelo amor de Deus, né? Não vai comer isso aqui com o rachilho. É brincadeira. Isso aqui é foda. Dá pra vender CD? Não, pra mim, a definição do Tantan é aquela larica do mal, junkie, deliciosa, muito bem feita. É tipo comida meio de fast food de rua, assim, né? Que você fala do Japão, não é isso? Sim, total. A gente dá muito valor pra comida de rua, cara. Você vai pro Japão, você vê que uma das coisas mais ricas que tem é você ir nas feirinhas de rua, comer na barraquinha, comer um puta frango frito. Tem que trazer um pouco dessa atmosfera aqui pro Tantan. Quase toda a culinária quente do Japão, ela é total de influência chinesa. E você é descendente da China? É, na realidade, meu avô nasceu em Macau. A minha influência que vem do Oriente é essa do meu avô, que vem da China. O Japão, comida de rua, é tudo cópia da China, velho? Não, tem grande influência. Tem grande influência, sim. Essa influência que entrou, o Japão pega em alguns pratos, o gyoza mesmo, o ramen, que é muito comum lá. Isso aí tudo vem de origem chinesa. Aliás, eu fui pra Guangzhou só, cara. Eu achei a China, velho. Um país muito doido, cara. Eu nunca vi tanta gente na minha vida. Eu achei que era mentira. Ah, vou chegar lá e cê paia. Metade do mundo tá lá, pô. Por mais ser cheio, eles respeitam muito o espaço um do outro. Não tem esbarra, não tem empurra, empurra. Sempre tem um caminho que você não vai atrapalhar ninguém pra chegar onde cê quer. Passou um pano na chinesada aí. Com isso você percebe a organização do Tantan, né, cara? Porque tem uma cozinha aberta. Pro volume que vocês atendem e tudo mais, tem que ser organizado, fazer comida boa. Eu amo o balcão, mas eu não vou ficar atrapalhando muito eles aqui. Eu vou sentar. Já conheço quase o cardápio inteiro, porém, tem coisas novas, né? Tem. Porque cê sempre mudou. Cara, hoje. Hoje? Você tava testando agora há pouco, velho. Então eu fiz stories agora aqui dele, ele testando. Pera aí, mano. Deixa eu testar o rolê aqui. E aí, Tio, tá testando o prato novo? Vai estar colocando o cardápio. Vai entrar hoje? Hoje. O restaurante abre daqui cinco minutos. Muito bom. Isso que é confiança. Na verdade, a ideia sempre foi mudar o cardápio a cada três meses. Só que, putz, cara, não dá. Às vezes bate o negócio na cabeça, fala, putz, acho que esse negócio é legal. Vamos pôr. Aí eu vou e pego, imprimo o cardápio e entro. Olha aí, então eu vou lá pra mesa, já vou pedir um drink, porque a coquetelaria daqui é incrível, cara. E a pegada aqui é bem bar mesmo. Tomar uma bebida, comer comida gostosa, trocar a ideia e lambuzar a mão. Os dedos, lambuzar a cara, o que você quiser. Esse é o negócio. A gente vem gravar no restaurante dos outros, ó. Sobe em cima da cadeira. Você acha que só o seco é marginal? Nada, nada. E daqui já subiu muito o muro, já. Eu já tô aqui com o meu Dirty Harry. Aliás, Dirty Harry, um beijo, cara. Dirty Harry é o nosso inscrito mais antigo do canal. Dirty Harry voltou a ser ativo no canal. Dirty Harry, quero que você comente aqui. Voltando. Eu tô aqui com o meu Dirty Collins, que é um drink à base de gin, limão. Aí ele vem com uma azeitona siciliana, que é deliciosa, porque aqui é chique, né? Cara, eu sou muito fã. E aí eles fazem um xarope também com essa azeitona e água com gás. Eu acho que é o melhor drink da casa, por enquanto, porque tem coisa nova, eles sempre mudam o bar também. Eu vou comer mais uma asinha aqui, tomar meu drink e pedir mais algumas entradinhas. E eu vou dar isso aqui pra produção, porque, gente, vocês precisam comer isso, é mara. Real. Você quer melhor o drink ou a azeitona? E aí, aqui, licença aqui, ó. Trouxe um gyoza pra você, meu irmão. Pô, obrigado. E o tempura taco aqui, ó. A inspiração é a mesma do taco mexicano. Sim, sim, tem uma pegada asiática nele, a gente faz um tempurá com o filé do namorado, mais um vinagrete aí com uma cebola roxa, uma salsa bem legal, uma gotinha de uma pimenta que a gente faz no molho da casa aqui, bem bacana, e coentro. Aqui o gyoza, mais tradicional, o formato é mais original nosso, e eu espero que você goste. Pô, você tá vendendo bem os pratos, velho. Tô, mãe, treinando pra isso, né? Você tá bem, você tem que ficar no salão mesmo, desencana da cozinha. Não, 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 é um conjunto, é um trabalho em equipe, que sempre tem que ser feito, né? Valeu, mano. Valeu. O Lê é o subchefe aqui do Tantan, ele tá desde o começo, e ele ficava mais na cozinha. E aí agora, ele veio mais pro salão, recepcionando a galera. Eu vou começar pelo gyoza. Ó, ele já vem com um molhinho embaixo, que é o molho ponzo, né, Lê? Não, agora vamos falar do molho do gyoza. Tem vários jeitos de comer gyoza. A princípio é shoyu e vinagre de arroz. Eu prefiro só vinagre de arroz e pimenta do reino. Vocês já passaram a receita da asinha, já passou a do molho ponzo. Daqui a pouco, ó, abre o seu Tantan também. Não, dá pra fazer, dá pra fazer. Aumenta o raio, a gente tem um público ainda aqui, meu, tem muito receio de experimentar. Provem, meu, experimentem. Acho que vocês vão curtir. E aqui é tudo feito com muito amor também, tá bom? Ele é o Ciro Bottini da cozinha. E esse gyoza tem um diferencial, que ele é tostadinho, então ele fica com essa casca delícia. Hum, é incrível. O gyoza é uma massa bem leve, rechado com porco, cozida no vapor e aí aqui eles tostam. Inclusive reza a lenda que o gyoza serviu de inspiração para o nosso pastel de feira. Aí entra um... Teremos três tipos de pastel. Seguindo, vamos para o taquinho de peixe. Cara, olha que lindinho isso aqui. É um dos meus pratos favoritos do Tantan. Pra mim esse taquinho tem tudo. Tem acidez, tem crocância e tem picância. Isso aqui é sensacional. Thiago, Thiago é o dono daqui, é o chefe. Fica a dica. Abre um Tantan na praia, só no verãozinho, e vende isso aqui. Meu irmão, você vai ficar rico. Meu, aqui se você quiser, você fica só nas entradinhas pra comer com as mãos mesmo. E tomando um drink, que aliás ele funcionou super bem com esse começo do nosso jantar. Já tem um nome pra versão do Tantan Praia. Vai ser Tantan Noodle Beach. Você queria estar lá também, né, Ribas? Tocou o drink e eu queria estar agora. Tocou aqui o drink. Vamos fazer isso, Ribas? Rouba a receita e vamos pra praia, desencana do canal. Faz vídeos da gente roubando receitas e vendendo... Mano, genial, velho. Mano, sério. Fechou, velho. Agora vamos ao que interessa. A gente quer copiar o Tantan. Mas o Tantan copiou também aí, ó. Copiou não, né? Se inspirou e fez um sanduíche incrível de um clássico fast food. Pra você saber, acompanha o próximo bloco. Oi, meu nome é Mohamed, eu tenho 32 anos. Eu já acumulei na minha cozinha mais de 300 quilos de manteiga. Meu nome é Mohamed, seja um milionário comigo também. Agora eu vou te atacar com um monte de sanduíche. Quero surra de sanduíche. Demorou, então vamos aqui, ó. Primeiro no queixo, o katsu sando aqui, ó. Delícia. Segundo, macfish aqui, ó. Vamos brigar com os grandes, hein? E aqui a gente tem um pooboy, que é um sanduíche com outras empanadas também, foda. O katsu sando é um sanduíche de porco à milanesa, no pão de miga, com uma maionese deliciosa. Aqui no caso eles usam a barriga de porco e vem com um barbecue japonês também. É um dos meus sanduíches favoritos. Eu adoro o katsu sando, que inclusive é comida de trem, cara. Você tá num trem no Japão, você come esse sanduíche maravilhoso. Inclusive no canal a gente já fez alguns sanduíches inspirados no katsu sando. Delícia. Muito bom. Sério, a fritura aqui é impecável. O matzo faz um katsu sando delicioso também. A gente já gravou lá. Se quiser, clica aqui no card. Aqui a gente trouxe um coquetelzinho bacana aqui. Ele vem com amargor, doçura e acidez bem equilibrados. Vai muito bem com os sanduíches aí. Vai ser da hora. Obrigado. Valeu. Vamos experimentar o drink. Uau. Caramba, é bem gostoso. Ele tem bourbon, um mechou, que é uma ameixinha bem azeda, licor de café, bitter de yuzu, isso é uma fruta típica do Japão, e vermute tinto. Vale dizer que a coquetelaria aqui tem uma tensão muito forte. Tiago participa também da criação. E o Doug, que é o chefe de bar, executa com perfeição esses drinks, que na maioria das vezes levam ingredientes japoneses. Isso é muito legal. Saúde. Beba com moderação, tá gente? E se beber, não dirija também. Mara. Muito bom mesmo. Experimenta aí, Rigo. Flávia também, pode experimentar. Aqui não é família tradicional brasileira. A gente bebe enquanto trabalha. Maravilhoso. Bom, né? Vamos agora para ele. Gente, é o McFish. E aqui eles fazem o próprio filé de peixe mesmo, empanado, frito, com queijo e um molho tártaro. Uma dúvida que eu tenho é se isso aqui é um filé de peixe ou é meio processado mesmo. Cara, é um filézão de peixe, se liga. Olha isso. Uma ressalva, é um tempurá de peixe, tá? Mas enfim, a ordem dos fatores não altera o resultado, que é uma delícia. É, o nome desse aqui eu vou chamar carasamente de pogobol, mas não é. Tá aqui na cartelinha bonitinha, escrito o nome certo. Então o que que é isso aqui? Vamos descobrir juntinho? Porque esse é novo. É um sanduíche de ostras empanadas com farinha panko, que é uma farinha de pão. Tomate. Tem um repolhinho também. E uma maionese mara. Aí eu vou pegar e vou jogar um limãozinho. Pô, ostra, limão. Esse aqui eu não vou dividir com ninguém, não. E é óbvio, que vindo ao Tantan, eu não poderia deixar de mostrar um noodle. Não, vamos mostrar lamen. De lamen, já basta a minha camiseta aqui, ó. Pra você que gosta de lamen, aqui eles tomam um cuidado enorme. Desde o caldo, que pra mim é uma das partes mais importantes, que é cozido a baixa temperatura, por mil horas. Eles fazem, inclusive, num caldeirão. Depois eles têm os acompanhamentos também, o ovo, o porco que acompanha, o próprio macarrão, enfim. Você que é fã de lamen, aqui é uma ótima opção, mas eu vou mostrar outra coisa. Agora aqui a gente trouxe um Hong Kong Xaomeng. No nome dele, Hong Kong, vai ser pela inspiração do lugar que é referência pra esse tipo de yakisobas, né? No caso, antes de chamar yakisoba, ele chamou xaomeng já. No Japão ele é conhecido como kata yakisoba também. Um macarrão bem frito, ele vai ser crocante. E em cima vai um molho nele, que tem uma textura napê. Acompanha frutos do mar, lapcian, que é uma linguiçinha chinesa, de uma variedade de vegetais. A gente usa o caldo bovino junto com o molho de ostra. É uma combinação bem legal. O mami quase nada aqui, né? Sim, potente. Eu vou experimentar agora que eu tô ansioso, que esse eu nunca comi. Olha só a lulinha, que linda. Toda cortadinha, isso aqui dá trabalho, viu? Ó, o macarrão, ele é frito mesmo, cara. Ele fica ainda meio que crocante, assim. Sério, o sabor daqui é bem intenso, tem personalidade. Obviamente esse molho é muito melhor do que o yakisoba, que você come geralmente ali, brutilzinho na Paulista. Enfim, é uma ótima pedida, cara. Uma ótima mesmo. Arrisco dizer que acho que é um dos noodles mais gostosos que eu já comi, cara. Sério mesmo. Ô, rapaz, drinkem. Agora aqui eu trouxe um coquetel pra você. Ele tem uma infusão de granapadano no vermute. Isso daí vai atrair outro gosto. Um pedaço de granapadano. Ele tem sal de cogumelo. Então, cara, é umame também. Sim, sim. Além disso, tem um bitter de umame que é feito aqui na casa. Porra, posso te falar, mano? Bota a fé. Prova, então. Vou provar. Mano, vem aqui, deixa eu fazer um negócio aqui. Coisa linda, porque tá muito bom. Isso aqui é uma delícia, juro por Deus. Bacana, né, não? Muito bom, mano. Obrigado pela indicação. Claro, claro, meu. E daí eu tô aqui pra isso. Se você vier aqui no Tantã, dá um beijo no E. Eu vou tomar primeiro sem o queijo. Gente, o cheiro de cogumelo é surreal, assim. Caraca, muito interessante. Baita coquetel. O gelo também, todo um cuidado translúcido. Incrível. Muito complexo. Vamos ver com o queijo. Funciona muito bem também. Cara, delicioso. Sério, eu tô curioso pra saber o que vocês acharam. Bom, Ribas? Cheiroso. Bem delícia, hein? Bate. Experimenta aí, a galera experimentando. Foi, cara. Sério, Doug, você mandou muito bem. Eu vou começar a ver, só ficar no bar. Aqui, ó. Mandou muito. E aí a gente vai comer uma sobremesa, homem. Que eu não sei qual é. Agora vamos falar de coisa boa. Cara, e quando eu falo que aqui é um lugar de larica, você tá entendendo por que que eu falo que aqui é um lugar de larica? Imagina. Olha essa porra. Isso aqui é um kakigori, mano. É bem comum no Japão. No caso aqui tem uma calda de morango. Em cima a gente tem um merengue, uma calda de frutas vermelhas também. Bacana. E aí por baixo é uma raspadinha. Isso, por baixo é gelo. Gelo raspado. O segredo tá numa máquina. Ela tem uma lâmina que deixa esse gelo bem fino. Fazendo uma textura equivalente à neve. Ela tem estrutura, mas assim que você colocar na boca, mudar a temperatura, isso daí vai ser muito leve. Valeu, Lê. Valeu, é nóis. Vamos lá experimentar esse negócio aqui. Cara, bem refrescante. É irado. Comer agora com uma... Isso aqui parece tipo um merengue, né? Como é que eu vou comer isso aqui tudo, gente? Não tem como comer, né? Eu sou um árabe que adora a culinária japonesa. E agora eu descobri que eu amo a culinária tchuka. Eu deixo pra você essa sobremesa linda e maravilhosa. Um beijo. E até o próximo vídeo. Ah, que lugares vocês querem que eu visite? Comenta aqui embaixo. Quem sabe a gente vai lá e mostra pra vocês. Mas, obviamente, se eu gostar do lugar. Porque eu não tô aqui pra fazer crítica. Eu tô aqui pra mostrar lugares legais pra vocês. Porque lugar ruim, deixa os outros falar. Saúde. E aí E aí Tchau, tchau.